Olá meus amigos, aqui é o P.O. 2, que é o uniforme bravo, rádio amador por Itacoatsetuba É isso, também conhecido por Juscelino Ligerinho do Carro Bensom Meus amigos, tenho postado aí no meu canal vídeos Dizendo pra vocês que vou transformar minha situação de rádio amador futuramente 100% energia solar Também já postei vídeo aí, né? A chegada aí dos itens Invençor E o controlador Entre tantos itens que está prestes a chegar Também vai ter alguns que eu vou confeccionar Como esse aqui, ó Como esse aqui, tudo de material reciclado Aqui são duas barrinhas de cobre Que eu encontrei lá no ponto comercial de produtos reciclados Juntamente com essa barra de PVC Que tinha 60 cm de comprimento Usei para confeccionar esta pecinha aqui E as barrinhas de cobre usei para confeccionar esta pecinha aqui Que é o barramento da minha futura estação de rádio amador 100% energia solar Optei por adquirir esta barrinha porque ela já estava toda furadinha, né? Menos um trabalho, né? E mais Colaborando com a natureza, né? Reciclando Aí trouxe para casa Confeccionei também esta barrinha aqui isolante, né? E os parafusinhos Coloquei aqui Montei aqui O barramento A minha futura estação de rádio amador 100% energia solar Esta barrinha de cobre Ela tem um centímetro de largura, né? Com um milímetro de pressura Sendo uma esta 26 de comprimento E essa 25 Gostaria que você aí Que está assistindo esse vídeo E se for um experto a coisas Me diga Se for possível Quanto é que vale em operais Esta barrinha E milímetro, no meu entender Equivale a 10 milímetros Um cabo de 10 milímetros Porque aqui tem um centímetro Um centímetro tem 10 milímetros Como é vezes um milímetro de pressura Vai dar 10 milímetros Eu acredito, né? Peço a vocês aí Caso é um experto Me diga Quanto é que vale em operais Aqui Porque tudo que eu sei O que eu estou montando É baseado em vídeos Que eu vejo aí nas redes sociais Em particular aqui no YouTube Bom Então esta aqui vai ser Como que eu vou usar esta pecinha Para que que eu construí esta pecinha Esta pecinha É para reforçar A segurança Ela vai ficar aqui Ela vai ser parafusada aqui Tem um furo transversal aqui Vai ser aqui parafusada Este furo É isolado Pelo próprio O PVC Para não entrar em curto Estes parafusos aqui Vai ficar desconectados Este Aí vai ser parafusado Lá no painel Onde também eu vou usar Este restante de PVC Fazer outra proteção Para evitar que alguma ferramenta caia aqui E entre em curto Tá bom Calça curto aqui No barramento Então eu vou usar aqui Tá bom Você deve estar perguntando Ô Ligerinho Quanto de largura Tem aqui a distanciamento Aqui Eu vou mostrar para você Aqui tem Deixa eu ver Aqui tem Dois centímetros Aqui ó De largura Tá vendo Então tem esta pecinha aqui Vai proteger Tá vendo Para evitar Evitar também Que o seu olhar Terminar os olhares Encontra com o outro E esta aqui Vai ser para não cair peça em cima Tá bom Não cair peça em cima E vem tranquilo Tá bom A todos Até o próximo